A criptomoeda Shiba Inu fez um anúncio importante sobre os novos planos para Shibarium, muita coisa que pode acontecer agora com a aprovação do ETF, do Bitcoin, a eSpot no mercado de negociação dos Estados Unidos e eles também vêem um concorrente bem forte que está chegando aí que pode também competir no mercado, é outra criptomoeda meme, e se você acompanha e gosta de comprar criptomoeda meme, assista esse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês a outra criptomoeda meme que está vindo com tudo e que pode ser uma concorrente direta e forte com a criptomoeda Shiba Inu e também pode dar muito lucro, é bom você saber disso aí se você compra a criptomoeda Shiba Inu ou outra criptomoeda meme, porque essa aqui também ela é top no mercado e ela pode fazer você ganhar muita grana, porque essas informações estão chegando, a gente vem fazendo isso tudo aqui e vai trazer para vocês na mão de vocês, só peça aí para vocês deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importantíssimo aí comentar se você está comprando a criptomoeda Shiba Inu e acompanhando o que está acontecendo, então Lucy compartilhou com a gente isso aqui, que é uma das porta-voz da criptomoeda Shiba Inu ali, que se denuncia com esse nome, e daí colocou aqui para a gente essa informação que a Shiba Inu agora vai partir para um pressuposto de novas coisas que vem acontecendo aí no mercado através do ETA, aprovação do ETF e o futuro da criptomoeda, o que que estão dizendo aqui para a gente? A criptomoeda Shiba Inu vê ali o mercado de oportunidade da Web3, eles estão trabalhando muito forte nisso, inclusive essa criptomoeda meme que eu vou falar para vocês também, ela está fazendo isso para também bater de frente com o Shiba Inu, que eu vou mostrar para vocês já já, e ela pode também aí atrapalhar, não atrapalhar, mas disputar ali o mercado junto com o criptomoeda Shiba Inu, então esse compartilhamento aí é sobre sim a escala 2 da camada 2 da Shiba Inu, que eles estão trabalhando muito forte sobre isso, e também ali foi postado lá no post da Binance, tá? No post da Binance, e todas as informações estão aqui, foi postado aqui para a gente, Lucy está usando aqui esse nome aqui, esse avatar aqui, e está aqui falando que estão marcando para uma nova jornada de cenário, de promessas que vão muito além da Shiba Swap Dex e o jogo Shiba Eternity, que é um joguinho ali que é de aplicativo que é de Shibaru, né? Então fala aqui para a gente que vão colocar mais coisas, e diz que a Shiba Inu também está voltado mais para o metaverso, e também colocando mais coisas misteriosas, e desvendando mais segredos sobre o que é a comunidade Shiba Inu realmente, que é trazer de verdade para a gente para 2024, 2025. Então fala sobre a comunidade que é muito forte, a comunidade Shiba Inu muito forte, exatamente, é uma das comunidades meme muito fortes que existem hoje no mercado cripto, uma das principais hoje de meme, né? Já vamos falar da concorrente que está vindo com tudo e que tem potencial também de você comprar essa cripto, e fazer muita grana, inclusive lá fora nos Estados Unidos, essa outra criptomoeda meme que eu vou mostrar para vocês aqui, que muitos de vocês já devem ter visto, já conhecem, mas eu vou mostrar depois porque é uma notícia bem impactante que vai ali ser concorrente direto com Shiba Inu, Shibaru, por próximos dois anos e próximos anos aí, principalmente agora que pode virar um boom market aí para o meio do ano aí, ou abril, maio, onde vai ter o ralvo do Bitcoin. Então, fala que a comunidade Shiba Inu é forte, é vibrante, tudo isso aí, né pessoal, é tudo que eles fazem, a comunidade abraça, a comunidade vai para cima, ajuda a desenvolver, coopera com a criptomoeda Shiba Inu, mas não se trata apenas dos projetos que conhecemos, eles estão falando que são projetos que vão surpreender e que vão além da imaginação de todas as pessoas que estão com Shibaru. Então, o que ela quer falar exatamente aqui? Quer falar que o caminho é seguir com a Shibaru, né, colocando mais inovações, espírito inabalável, comunidade, todo aquele agradecimento à comunidade e deixar ali aquela resistência da galera, falar vamos continuar em frente e vamos fazer mais coisas boas que vai ser bem promissor para a criptomoeda Shiba Inu e a criptomoeda Boni e a criptomoeda Lish, né, com os tokens aí. Então, meio que assim, ele fala aqui por cima, assim, algumas coisas, meio que tem coisas novas para chegar, mas não revelou exatamente o que é. Só fala que não é os projetos que a gente já conhece. Então, o que a gente já conhece, a gente já sabe. Shibaru, ali a questão do queima, a questão de tudo isso aí. Então, o que a gente tem que ficar de olho? Ficar de olho no que pode chegar depois aí de notícias boas. No Twitter oficial aqui de Lúcia, a gente não viu mais nada, postou mais nada. Então, quer dizer, vai postar com certeza para semana que vem, mais alguma coisa, né, sobre o que eles estão planejando realmente. A gente sabe que tem a questão da Web3, que eles estão trabalhando muito forte na Web3, ali, fazer uma comunidade bem sólida no mercado cripto ali, com a identidade Shib, onde você chegar em qualquer rede social, todo mundo vai saber que você, é um detentor de Shib, que você está na Shibaru, você usa Shibaru. Meio que eles estão ali querendo identificar cada pessoa, né, que utiliza a Shibaru, utiliza o Shibaru. Nas redes sociais ali, você tem o seu domínio.shib. Então, isso eu já expliquei para vocês num vídeo ali anterior. Mas o que chama atenção, o que será que eles estão perguntando? Ainda não deu mais detalhes sobre o que é, o que vai ser. Deu ali a leitura para a gente ir na Binds, ali, né, que a gente fez aquela leitura nessa Binds Square. É tipo um post que você posta ali, é um blog que você posta, o que você quiser, subir uma conta ali, mas não fala exatamente o que é. Ainda não sabemos aí sobre o que é isso daí, mas só fala que essa palavra nunca desiste. Quer dizer o que? Estão trabalhando para que as coisas aconteçam ali de fato. Outra coisa que está saindo bastante notícia aí é a questão do token boni. Diz que o token boni está prestes a entrar na Binds, não, na Coinbase, tá? Na Binds pode ser quem também, né, galera, mas diz que o token boni está com uma previsão aí de entrar na Coinbase, na corretora grande americana aí. E é aquele momento que eu falo para vocês, galera, aproveitar agora e comprar o boni que está aqui, ó, 61 centavos de dólar. Está na baixa. Aí está com esse rumor aí que ele pode entrar na Coinbase. E esse rumor pode fazer com que a criptomoeda boni aí dispare de preço e também que grandes investidores começam a conhecer mais shibar, começam a ver mais shibar. Será que já não está lá prontinho lá tudo o que eles vão fazer lá e junto com a listagem do boni na Coinbase? Então é isso que eu digo para vocês, é comprar o boni na baixa. O boni está bem baixo agora, 61 centavos de dólar é barato pelo boni. E o shibar também, pegar na baixa, pegar no preço mais baixo que tiver aqui na região mais baixa. Então, aquela tranquilidade você aumentando esses pontos aos poucos no mercado. Agora sobre a concorrente que está vindo com tudo aí para bater de frente com o shibar inu por os próximos anos é a criptomoeda bom, que é outra criptomoeda meme. Essa criptomoeda, deixei para falar agora, porque especificamente para você estudar sobre ela e ver que eles estão fazendo uma nova ferramenta que pode bater de frente com a shibar inu e dizem que eles querem bater de frente com a shibar inu. A bonk é da rede solana, a shibar inu da rede etéreo. Então a gente vê ali duas redes que disputam o mercado muito forte mesmo ali, o mercado de escala 1. E agora as criptomoedas meme vêm tentando se destacar. O bonk é que deu uma alta muito grande ali, acho que em dezembro agora, teve uma alta muito gigante e corrigiu bastante. Mas eles vêm com essa novidade aí, que dizem que eles querem fazer uma funcionalidade de carteira também, e bater de frente com a shibar inu. Eles dizem que isso que estão fazendo pode ser um estopim para realmente acabar com a shibar inu. É isso que eles falam, não sei. A gente que é investidor, a gente que especula, está com o shibar inu na carteira e também ali tem uma grana pra poder investir em bonk. Eu digo pra vocês que vale a pena vocês guardar uma parte em bonk também, galera. Porque se eles estão vindo com proposta pra bater de frente, uma hora ou outra sempre vai ter alta do bonk. Vai ter explosão do bonk, assim como teve aqui em dezembro ali essa explosão. Então, agora... Ah, não, mas agora já caiu, não adianta comprar, galera. Agora que é hora de se posicionar. É agora, nesses momentos, que está frio o mercado, né? Depois que subiu aqui, não adianta. Muita gente comprou aqui em cima, né? Foi avisado que quando compra no topo, realmente pode cair. Caiu. Então, agora é o momento de comprar na baixa, galera. Não adianta querer comprar quando tiver aquele hype. Ah, agora aconteceu alguma coisa, eu vou lá comprar. Não adianta comprar na antes de acontecer as coisas. Então, eles falam que eles querem sim bater de frente com o shibar inu. Eles querem capitalizar o mercado mais que o shibar inu e querem fazer a moeda meme da Solana ser uma das principais moedas meme aí. E também fala que introduziu a funcionabilidade Pup Scoper, que é esse logo aqui, né? Pup Scoper, que é uma funcionabilidade muito legal. Isso é uma carteira para ajudar seus usuários a organizar seus ativos de forma mais eficiente. Então, você pode adicionar na carteira, lembrando, são da Rede Solana, eles utilizam outro tipo de carteira lá, a carteira Phantom, uma carteira diferente, não é da MetaMask, não é a carteira que a gente usa no dia a dia. Então, eles dizem que isso pode fazer com que o Bonk, né? Venha ganhando cada vez mais espaço no mercado do Web3. Isso aqui, Web3. A gente fala, quem está trabalhando com o Web3? A gente fala todos os dias aqui que está tentando entrar no mercado Web3, fazer sua identidade própria ali, né? Comunidade Shiba Inu, a comunidade Shiba Inu. Então, a gente vê que o Shiba Inu, o que eles vêm fazendo, outros criptomoedas meme que já estão ganhando notoriedade no mercado, já estão começando ali a dar as caras, né? A fazer coisas parecidas. Então, muita gente dizia até essas coisas de ponto chip, não sei o que, identidade na internet, isso aí não vai servir de nada. E agora a gente já começa a ver as cópias, né? A parte é uma cópia, galera. Não vem dizer que não é uma cópia que é, porque a principal clube do tamanho é da meme, né? É líder no mercado que está trabalhando com... que tem uma comunidade grande, que está trabalhando com identidade Web3, que está visando Web3, está visando identidade, uma comunidade com identidade, é a Shiba Inu. Agora a gente já vê que outros criptomoedas memes também estão vindo nessa pegada, porque estão vendo que isso aí vai ser bom, galera. Como eu falei para vocês, expliquei no último vídeo. Qualquer lugar que você vai estar, ponto shib, lá seu nome no seu Twitter, seu Facebook, Instagram, todas as redes sociais, a galera vai saber que você é de shib. E muita gente vai querer usar o ponto shib, porque vai ter vantagens em criptomoedas. Aí a galera vai começar a ver o que é isso. Vamos todo mundo usar isso aí. Então o banco já viu que isso aqui é uma boa ideia e também lançou essa ferramenta Web3. E isso daí é bom, galera, porque a concorrência é boa, saudável, porque a gente vê que vai ter mais espaço para pessoas entrarem no mercado. E cada vez mais as pessoas vão se aprofundar mais sobre isso, saber o que é isso. E também para a gente que é investidor, como eu falo para você, o banco pode ter uma explosão maior e eles viram que isso aí pode ser uma tendência no mercado. Web3, dessa forma aí, uma tendência no mercado. Então esse recurso é legal e adiciona uma camada extra para usuários que possuem ativos que não são mais relevantes para seus objetivos. O recurso é simples para os usuários que utilizam esse pulpo scooper e precisão organizada, uma lista de tokens que vão aparecer, organiza os tokens da pessoa na carteira. A partir dessa lista, eles podem revisar ativos para scooper, que eles falam. Se confirmados, os tokens são convertidos em bonk e apesar do auto-uso do recurso, os usuários precisarão ter cautela. Para os ativos podem ser perdidos se não for devidamente revisado. O que quer dizer? É como se você estivesse ali na sua carteira, se fosse fazer uma análise na sua carteira. Scoop é como se fosse ali, você dá uma ampliada na carteira, olhar o que tem na carteira. E aí você tem ativo ali que está ali parado. Aí você pode fazer a troca e converter para o bonk. Isso é interessante, tá galera? É uma ferramenta bem legal, tá? Bem legal mesmo. Na rede da Solana, tá? E aí, desde que foi revelada a comunidade de bonk, acolheu a funcionabilidade com uma boa ideia e pode ser útil agora em inúmeras moedas meme que estão surgindo na sistema Solana, em criptomoedas meme da Solana. E aí diz que bonk com isso daí, ele pode sim ter ali, ter uma visão no mercado dentro da rede Solana, que é a rede Solana, né galera? Para quem não sabe onde está o bonk, é uma rede ali que está querendo competir de frente, sim, com a rede da Ethereum. Chegou até no quarto lugar aí na descrição do mais. Hoje eles têm 40 bilhões de mercado, então só a quinta maior cripto aí de rede. Só perde bem para Ethereum, Bitcoin e BNB. Então a gente vê que esses caras vêm com tudo. e se essa ferramenta é feita pelo bonk e vem com tudo ali para somar no mercado cripto, a gente vê que o bonk tem chances bem grande e de bater de frente com o Shiba Inu e capitalizar a grana. E o bonk, né galera? Lembrando, o bonk é que o criptomoedas bonk, a capitalização do mercado dela é bem baixa, tá? A gente pega aqui, a Shiba Inu são bilhões, né? São 5 bilhões de dólar. E o bonk hoje, a capitalização do mercado são apenas 8961 milhões de dólar. Então quer dizer, ele tem espaço para crescer muito mais ainda e chegar perto do Shiba Inu e valorizar bastante. Então ele tem muito zero ainda para chegar aqui. E lembrando que ele tem possibilidade grande sim de cortar zero e chegar até um centavo aí. E é bom a gente ficar de olho nessas informações que vem chegando e comprando bonk e deixando guardado na carteira. Então isso é interessante. Aí fala sobre o domínio de Shiba Inu, que Shiba Inu é uma das principais criptomoedas no mercado, galera. Não tem como dizer que não é, que é sim. Inclusive o bonk diz que isso aí que eles estão fazendo, né? Exatamente para inovar o mercado e também exatamente para bater de frente com o Shiba Inu e Dogecoin. No entanto, isso daí, eles dizem que é uma tendência para dominar o mercado. Embora esse recurso Pupiscorp pode render uma parcela maior da base de investidores do varejo. Aposta consistente e inovar apresentou o bonk como um token que está pronto para resistir. O bonk já está em crescimento gigante, tá? Ele teve um aumento de 6 mil por cento nos últimos três meses, né? Em comparação com o Shiba Inu. Então ele tem espaço para crescer, galera. Isso que eu falo. É diversificar a carteira. É ter o portfólio de vocês ali. Ah, não. Eu sou só o Shiba Inu. Não, mas dá uma olhada no mercado geral que você acha outros. Então eu estou falando isso aqui para vocês. Para vocês ir guardando o bonk e deixando na carteira de vocês ali uma quantidade. Ah, já fiz um lucro com o Shiba Inu. Tira um pouco ali de Shiba Inu. Ah, o PCNOL o Shiba Inu virou 120. Tira 20 dólares para o bonk. Separa um pouco para cada um. Vai fazendo um portfólio. É uma produção para vocês terem um exemplo aqui. Esse portfólio com 100 dólares aqui virou 219 dólares. Porque eu diversifiquei aqui algumas moedinhas, né? Com 100 dólares virou 219 dólares. Isso nós estamos falando de que não estamos no bull marketing. Imagina o bull marketing diversificando mais meme. Diversificando a carteira e você vai fazendo um lucro com ele bastante, galera. Vou ficando com o vídeo. É isso aí. Valeu.